E esta segunda-feira fica marcada pela realização da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, Dia do Conselho de Constância, com esse momento simbólico, sempre simbólico, a estar centrado na chegada das embarcações ao cais da Vila Poema, ainda assim o momento distante de outras edições, isto tendo em consideração as contingências ainda atuais da pandemia, mas também as questões ambientais, a seca extrema que assolou Portugal há não muitas semanas, que se reflete nos caudais dos rios. E foi precisamente este um dos fatores que contribuiu para que o número de embarcações não fosse aquele que o Conselho de Constância já viu chegar noutras edições passadas. A Aertes marcou presença precisamente nas festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, registro então para a reportagem da Aertes que recolheu a intervenção de Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, que se centrou precisamente num dos momentos mais altos deste evento. Esta festa não se realizava há dois anos, por conta da pandemia, mas esta cerimónia e esta recepção não acontecia há três anos. Dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos os municípios, das associações, das pessoas individuais que se quiseram juntar à festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, e relembrar a todos que isto que estamos aqui a fazer conta com mais de 200 anos. Esta reflexão e a precisão que vai ocorrer à tarde, e que devemos ter todos o peso desta responsabilidade de recriar e manter viva a tradição do nosso Conselho, a tradição da nossa vila ligada aos rios e à comunidade marítima. O meu agradecimento a todos, e como também sei que neste dia, muito mais do que devia pedir aqui a bênção para a faida, para o ano de trabalho, os nossos marítimos, que vinham de toda a linha de hotéis até aqui à Constância, também pediam à Nossa Senhora da Boa Viagem, chuva, porque sem chuva os rios não tinham água e não poderiam navegar. E nós, no dia de hoje, também precisamos de água nos rios, e pedimos à Nossa Senhora da Boa Viagem, que passaram à festa e nos representem com chuva, para que os nossos rios voltem a ter vida. Muito obrigado a todos e uma boa festa! Música 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 é ela vai de branco? Música Claro a menina é pura tem que ir de branco. O que é que a senhora falta? Ah é pura? Fui eu cadê a cachimbar por ela. Música Foi eu cadê a cachimbar por ela. Ela calava lá bateu pros cornos. Olha sabe uma coisa rosa, a minha patrola não vai lá buscar mais torcida nenhuma. Lá vai tu. Lá vai tu. Música Música Eu vou avisá-la, não vale a pena, não vale a pena. Oh cara, lava as colegas que chopa! É para lavar a faceirinha, não pode lavar a faceirinha? A água está cara, eu sou pobrezinha, está bem? Olha agora! Vai pescar o peixe, vai! A currada! Quem quiser também molha as mamas! Com força! Tira lá a mulher! Ela anda dela, ela anda dela! Mergulhas é igual! Tu ao peixe! Olha! Ah! Toda Maria Juliana, para aqui o peixe! Ai que madrinha! O peixe de bons peixes é má educação! Ai que madrinha! O peixe de bons peixes é comandar a mamas! Para aquilo que eu não estiver encarnado! Vai-me a dar-lá a merda! Alô! Dimarco! Chopa! Ai Jesus! Caraca! Já não tens habilidade para nada! Olha lá! Estou aí a fazer mão na anca! Sim! Para lavar a roupa! E a bolsa! É essa amiga do patrão, não é? Obrigada! Está espantilado! Olha filho, isto quem pode pode! Já não pode estar de cima! Eu não sei que vai convenha com tanta mulher! Mas temos pena! Não é para quem queira, é para quem gosta! Olha! Quando tu andas ao foco! Estás lá com o teu patrão e um ando com o teu marido! Olha! Vá os burros que chegam ao céu querida! Diz! Diz! Deixa mais burro! Olha! Não é que ele tem bom de ano! É que chegou a ser da casa! Não! Até por acaso não saí de casa ontem! Mentirosa! Temos de dormir comigo! Isso! Querias tu! Mas não chegas lá não! Depois de ela foi para mim! Não! Já ouvi! Feitada! Sabe o que é que faz de chão? Mal amadas! Xuxa! Xuxa! Mal amada! Tu é que és mal amada, mulher! Não é? 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 Não é?